Uma grande operação da Polícia Federal foi deflagrada hoje de manhã em vários estados do país no combate à lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Tiveram prisões aqui na nossa região e a Juliana Senne, em busca da informação, fala pra você. Nessa grande operação deflagrada hoje cedo pela Polícia Federal, foram cumpridos 149 mandados de busca e apreensão e 66 mandados de prisão. Nos estados do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Bahia, Pernambuco e também aqui em Santa Catarina. Na nossa região foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão nas cidades de Brusque, Itajaí e Balneário Camboriú, com duas prisões, uma em Balneário Camboriú e outra na cidade de Rio do Sul. A Operação Interprise, deflagrada pela Polícia Federal e Receita Federal, está sendo chamada de a maior operação nacional de combate à lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e também uma das maiores na apreensão de cocaína nos portos brasileiros. Foram sequestrados 400 milhões de reais de bens que vieram do narcotráfico, desde imóveis de alto padrão, veículos de luxo e até aeronaves. Os beneficiários eram pessoas ligadas a uma organização criminosa e especializada no envio de cocaína para a Europa. Foram, inclusive, apreendidas 50 toneladas dessa droga nos portos do Brasil, África e Europa, num esquema de tráfico internacional que resultava na ocultação dos bens desse tráfico de drogas. O esquema envolvia quantias milionárias, empresas de fachada e pessoas, os chamados laranjas. Há pouco tempo, mostramos que a Polícia Federal de Itajaí havia feito operações no porto de Itajaí e também navegantes, exatamente para desarticular uma quadrilha envolvida no tráfico internacional de cocaína. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Juliana Senna. E veja só quanto dinheiro, quantas coisas envolvidas nesta operação da polícia, que com investigação aos poucos, minuciosamente, conseguiram chegar então a esses criminosos. Agora, olha só as imagens que recebemos de uma casa, olha essa casa. É uma casa dos sonhos. Eu já ficaria me imaginando ali, eu e o Elias Gotaschi. Pensa, Elias. O Elias de um lado, eu do outro. E aí chamava, por favor, traga um suco de laranja. O que você ia pedir, Elias? Uma cervejinha, né? O Matheus Nunes é fit também, um suco de laranja para cuidar da saúde. Agora vou lá, vou lá comer um petisco lá dentro. Que delícia, olha que coisa boa. Vou sentar aqui para assistir o Balanço Geral. Agora vou ligar para os meus amigos, depois vou tomar um banho na minha jacuzzi, no meu banheiro. Olha, agora vou descansar um pouco nesse quarto. Gente, tudo isso, tudo isso que você está vendo aí, fruto do tráfico de drogas. Sabe quanto vale essa casa que está avaliada lá na Espanha, essa casa, hein? 2 milhões de euros. Você que é bom do euro aí, quanto que daria convertidos hoje, Matheus? 8 milhões. 8 milhões, 8 milhões de reais, um pouco mais, inclusive, o valor dessa casa que não foi adquirido com o trabalho correto, de uma pessoa íntegra, com moral ilibada, com esforço de um trabalho que dá para dizer assim, nossa, tenho orgulho daquilo que eu conquistei, que foi com muito suor, com muita dedicação, de forma correta, certa, mas com dinheiro, tráfico de drogas. Está vendo? Mais uma hora, a casa cai, o crime, a antiga frase que a gente já conhece, não compensa.